Olá pessoinhas, como muita gente pediu, eu tô aqui agora pra gravar esse vídeo tutorial pra fazer aquela capinha de Harry Potter. E só que o problema é que ficou daorinha a capinha, mas como eu nunca mexi com o artesanato e nunca fiz essas coisas assim de pintura, eu não conhecia a tinta. E a desgraçada não é tão elástica quanto eu pensava. E ela tá descascando, ó. Tá vendo? Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito que eu fiz aqui. E por favor, achem uma tinta decente por ali, com essas cores que eu vou passar pra vocês. Eu vou fazer numa caixinha de madeira, que ela é feita pra isso mesmo, essa tinta. Então, depois vocês pegam uma tinta mais elástica e façam com ela uma capinha pra dar certo. Muito barulho, porque o meu quarto é pertinho da rua e eu tô gravando aqui com a janela aberta, então vai ficar bem barulhinho. As tintas que eu tô usando é tudo PVA, ó. É tinta artesanato. Essa primeira aqui é azul noite. Vocês podem usar a tinta que vocês quiserem, mas contanto que seja um azul bem forte, que esse aqui vai ser a base. Esse cintilante deu certinho, porque ele, além de tudo, ele tem uns brilhinhos no meio de comadolinha. E essa segunda aqui é um azul marinho. É um azul meio petróleo. Ó. E a terceira tinta é o violeta PVA também. Tem mais duas tintinhas que eu usei aqui, que são tinta pra tecido. Eu usei porque eu queria dar aquele efeito final que ficou na capinha. Desse daqui e escurecer um pouco mais aqui em volta. Então eu usei essas duas aqui. É preto e branco. Pincel. Não, pera. Espuma. Esponja de lavar louça, sabe? Essa aqui tá suja porque eu usei ontem. E spray pra envernizar no final. Envernizinho spray. Vamos começar. Gente, a primeira coisa que eu fiz foi pintar ela inteirinha com aquela cor mais forte. Que é o azul mais forte que eu falei pra vocês. Eu nunca mexi com o artesanato. Então se vocês verem, eu como um ogro que pinta nas coisas. E nóis. E ela seca muito rápido. Ela já tá secando. Nem acabei de passar ainda. E eu vou fazer só a parte de cima. Pra mostrar no vídeo. E depois eu termino a caixinha e posto a foto. Pra não ficar todos esses riscos aqui do pincel. Porque eu aquilo ali era um pincel chato. Usei pincel redondo. Sei lá se esse é o nome. Então eu vou passar de novo só pra não ficar esses risquinhos. Tá assim. E agora eu só vou esperar secar. Voltei gente. Agora ele já tá seco. Secou totalmente. Eu não sei se dá pra ver na câmera. Mas ele tem uns brilhinhos. Então isso aqui parece... Não sei se dá pra pegar. Fica da hora porque aparecem as estrelas à noite. Meu Deus do céu. Agora vem a parte da espuma. O que eu fiz? Eu peguei essa tinta aqui. Essa tinta. Esse azul aqui. Azul marinho. E derramei um pouquinho aqui. Aí depois eu peguei aquele mesmo azul que eu tinha pintado ali. E coloquei um pouquinho também do lado. Essa tinta ela seca muito rápido. Então por isso que eu tô colocando bastante, tá? Eu dobrei a esponja. Aí você pega um pouquinho de uma cor, um pouquinho de outra. Bem perto das duas aqui na esponja. E dá umas pancadinhas. Aqui, ó. Aí quando você vê que tá ficando muito azul de uma cor só ou não tá ficando distribuído, você pega o azul de fundo e começa a passar por cima pra tampar um pouco. Tá vendo? Tá gravando essa porra, velho. Eu vou batendo, ó. Até ficar com essas manchas de azul mais claro, mais escuro. Que nem, ó. Aqui eu bati de propósito, tá vendo? Ficou muito azul forte. Aí eu pego um pouco do outro mais escuro e passo por cima, ó. Pra não ficar tanto. Vai sim ficar manchado. Isso que é o legal. Coloca um pouco do roxo também. Ó. Ó. O roxo você não pega muito não, porque... Ele é uma cor meio que bastante diferente, né? Das outras, então vai ficar muito forte. E pode passar. Mas nos cantos assim... Isso chama-se rua principal do bairro. Aí gente, tá molhado agora. E agora eu vou deixar secar. Enquanto seca, a gente vai fazer o molde pra conseguir fazer aquele símbolo das delicas da morte em cima da caixa. Aquele, gente, aqui, ó. Eu fiz por partes. O triângulo de fora eu fiz separado. O risco do meio eu fiz separado. E a pedra, o círculo, eu fiz separado também. Na verdade, o círculo eu fiz separado duas vezes ainda. Pra fazer o molde, eu peguei uma folha bem dura. Uma folha preta que eu tenho aqui em casa. Que eu vou cortar ela. No formato daquelas coisas lá. Com estilete. Não existe estilete sem ponta. Então eu não vou dar recomendações pras crianças do vídeo aqui. O da capinha eu fiz com 4 centímetros e meio. Porque era o tamanho aqui pra dar certinho. Só que, como a caixinha é um pouco maior, eu vou fazer o símbolo pra pegar ela inteira. Então eu vou fazer com 7 centímetros. Para os desavisados que faltaram aula de matemática, um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180. Então, se a gente traça um risco assim, pra fazer um triângulo perfeito, se a gente traça um risco assim e medir 60 graus de abertura, é a abertura certinha pra fazer o triângulo equilátero certinho. Eu não sei se dá pra ver, mas é o triângulo esse aqui. Se for pegar o brilho do sol. E agora eu vou cortar. Mas não cortar o triângulo fora, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar aqui. Gente, tá aqui cortado. Tá vendo que eu cortei só em volta? Isso aqui é propriamente pro papel, pra ele não escapar essa partinha aqui. Por isso que eu deixei daquele jeito. Eu não medi a parte de dentro, porque não é necessário medir. Eu faço mais ou menos a olho, porque vai ficar da hora se você deixar ele meio tortinho. Que nem ficou aqui. Gente, eu cortei outro, porque agora que eu fui ver que eu sou um ogro, eu cortei isso aqui muito grosso, muito largo as linhas dele. E quem quiser ir por Sedex isso aqui, porque eu vou usar esse daqui agora. Esse aqui ficou melhor. Aí, gente, eu pego a tinta branca. Eu cortei um pedacinho da espuma, pra ficar mais fácil. Ó, um pedacinho pequenininho. Joguei um pouquinho de tinta aqui, tirei o excesso. Sujei aqui só de tinta, não peguei toda aquela tinta. Não peguei. Meço na caixinha, mais ou menos, o centro dela. Tá vendo? E, sem tirar daqui, eu vou pegar essa espuma e bater aqui, ó. Tirando, fica assim. O que você vê? Ah, mas tá torto, tá meio bugado. Aquele também tava torto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo molde e coloquei, talvez, um pouquinho pro lado, entende? E bati de novo. Até que ele vai ficar mais grosso e vai ficar meio tortinho. Vai ficar legal. Gente, nesse daqui eu fiz o triângulo inteiro, tá? Porque depois que eu vi que o lerdo aqui fez ao contrário, então vai ficar assim, meu. Marinha das linhas é só um risco, gente. Marinha das linhas é só um risco, gente. Aí, gente, ó. É só um risco mesmo. Pega a tinta branca e passa aqui, ó. E agora o círculo é a parte infernal de fazer. O que você tem que fazer aqui, você tem que cortar. Eu fiz meio círculo primeiro, depois eu usei o mesmo molde, virei, né? E coloquei do outro lado. A habilidade é pro fecho, não. No estilete pra cortar essa jossa. Porque é uma tristeza pra cortar isso aqui. Mas deixa esse povo, você vai ver. Pra ficar mais fácil, eu recomendo riscar o triângulo que você fez num pedaço de papel. Que aí você vai ter noção de o tamanho que vai ser o círculo. Gente, tá cortado, ó. E agora é só passar por cima da caixinha e fazer dos dois lados da capinha. Aqui, ó. Aí, ó. Às vezes vocês fazem e pode ficar um pouquinho torto. Como eu já disse, a gente pode pegar ele e refazer. E vai ficar um pouquinho mais torto, que vai ficar legal esse efeito. E bate do outro lado. Aí, ó. Aí como tá meio fininho ainda, eu vou refazer. Pronto, gente. Se vocês quiserem, vocês podem pegar a espuma, pegar o preto e dar uma escurecida em volta. Mas é muito pouco preto, porque é forte. Como eu já fiz dos dois lados, já tá escurecido aqui no canto, ou uma coisinha ou outra. Agora a gente vai espirrar um pouquinho de branco pra parecer estrela. Então, desculpa, tia Cris, mas eu estourei um pincel. Eu queria um pincel menor, então eu peguei um que eu já tinha e eu cortei. Aí vocês vão sujar a mão um pouquinho agora. Vocês peguem um pouquinho do branco e põem o dedo assim e puxam essa bi pra espirrar um pouco. Gente, se vocês verem que caiu muito assim, vocês limpem enquanto tá ligado ainda e pega a esponja e passa de novo por cima pra cobrir. Aí, ó. Aí depois se ficar um pouquinho clarinho, vocês passam de novo, de novo. Eu, particularmente, gosto quando fica assim, sabe, uns pontinhos maiores. Agora, pra finalizar, é só passar o spray. Mas eu não vou fazer isso aqui dentro, porque se eu passar aqui eu falei, sou fazendo esse vídeo, porque eu tenho asma. Então, eu vou passar lá fora. O spray que eu tô usando é esse daqui, ó. É, comprei em casa de construção, casa de tinta. Vamos lá comigo? Vamos lá comigo? Vamos lá comigo? Tá gravando, sua linda. Aqui, gente, ó. Eu vou... Só passar o spray. E a minha tampinha rolou lá pra fora. Eu passei bastante spray, porque aí ele ficou com uma capa bem brilhosa por cima. E ficou bonito. Ó. Por enquanto tá bem brilhoso, tá vendo? Aí quando secar, ele vai ficar melhor. Bom, gente, eu terminei a caixinha e ela ficou assim. Eu vou tirar umas fotos depois. Ó. E ó, porque a capinha... Né? Então, ó, chora. Espero que tenham gostado. Eu gostei do que aconteceu aqui agora. E eu não vou falar pra vocês se inscreverem no meu canal, porque o meu canal não tem vídeo. Mas curtem, favoritem esse vídeo. E passem pra frente, porque... Porque sim. Porque sim. Então, tchau. E beijo pra Liga. Tchau. E sim, antes que perguntem. Eu tô com raiva dessa capinha ter estourado. Eu não sabia que ia acontecer isso. Pausa pra mostrar meu estúdio da Verdunco. Tudo zoado já. Até um outro dia qualquer. E tchau. E beijo pra Liga. Tchau. Tchau.